Quanto tempo você demorou para produzir aí 15 vezes mais na mesma área? Que a gente quer saber, que isso aí, aposto que todo mundo quer saber também, né? Para produzir 15 vezes mais. Então, como que foi para a gente conseguir produzir 15 vezes mais na mesma área? Então, o primeiro passo é a gente fazer esse estudo, né? Esse planejamento do sistema e por mais que a gente faça o planejamento, que é super importante, né? O principal, então, o metade. Exatamente, a gente traz isso na prática, tá? E aí, quando a gente tem essa conexão mais profunda com o organismo agrícola, essa conexão mais profunda com a agricultura em si, a gente vem trazendo essa sensibilidade, né? Essas nuances, essa sensibilidade. Conexão também. Exatamente, essa conexão, exatamente. Então, é uma jornada, né? É uma jornada da mesma forma que a gente consegue aprender a ler, né? Aprende a ler, a gente aprende a ler, mas não no mesmo momento que a gente consegue falar as palavras... A gente entende. A gente entende, né? Então, é um processo a ser galgado, né? Então, a agricultura também é um processo a ser galgado. Então, eu comecei, tá? Em 2010, né? Na agricultura, na agrofloresta, estudando, aprendendo, né? Buscando mentores que possam poder me auxiliar nessa jornada. E aí, ao longo do tempo, a gente vai aprimorando, entender os processos, né? Entendendo como a gente pode estar atuando, como a gente pode estar plantando. E aí, a gente faz o planejamento do sistema. E aí, quando a gente vai para o campo, a gente tem essas nuances, né? O que pode produzir mais, que a gente pode trazer um consórcio mais elaborado. A gente pode ver que tem algum espaço ali, junto com a estratificação, que a gente pode estar introduzindo outras culturas. Observando o arquétipo das plantas, né? Exatamente, a arquétipo, a estrutura, os ciclos, tá? E com isso, a partir de 10 anos, 9 anos aí, eu já senti essa firmeza que vi na prática. Então, a gente fez o planejamento e quando foi para o campo, a gente executou esse planejamento. E aí, depois dessa execução, a gente viu que poderia estar colocando mais culturas do mesmo sistema. Mais planos do mesmo sistema. E eu já cheguei a colocar mais de 20 culturas em apenas um metro. Mais de 20 culturas em apenas um metro linear, tá? Então, a gente tem que falar 15 vezes que é uma forma mais replicável, né? Que a gente traz um curso gratuito também para as pessoas aprenderem passo a passo, né? Aprender como é que pode ser feito isso. Mas foi ao longo aí de muito tempo, né? Uns 9 anos aí para eu poder chegar nessa estrutura para poder se estabelecer, né? Essa produção de 15 vezes mais na mesma área. Legal. Legal.